fala galera hoje tô trazendo mais um vídeo pra vocês de minecraft de cinco coisas que seu pai faria no minecraft não cinco coisas não é deixa eu ver oito coisas que seu pai faria no minecraft então bora começar primeiro a mandar comprar cerveja ai ai tô aqui nessa coisa aqui na minha casa não tem nada pra eu jogar filho vai comprar cerveja não vou dormir tá de noite já tá de noite mesmo vou dormir tá fechado lá que não pode isso é injusto eu vou dormir pai eu sou eu já acordei bom dia tchau clipe não clipe clipe não olha pra mim clipe não meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus meu Deus ai tô ficando com fome arca não filho Zé oi você vê meu pai disse que eu não vou comprar coca mas eu vou levar eu vou guardar essas coisas aqui pra você isso bora logo moleque tchau pai tchau filho tchau 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 seu Zé pai cheguei coca ah pai cheguei com cerveja hum hum e pai comprei uma coca quer que eu te avisei moleque um eu comprei pra você bora logo volto que eu quero apanhar você agora você quer apanhar não 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 toma aqui essa cerveja aqui que eu esqueci aqui vou tomar você tá tomando a coca é não ai 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 eu vou tomar meu café eu vou tomar meu café pão ah eu vou comprar até 2 botes d'água vou beber mais um já bebi segura coisa seu pai pedir pra ir pra menina e seu filho falar pra não ir pra parte funda ai 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 pode tirar essa aqui eu acho que é chato como eu sou criança pai pode ir na piscina pôde mas não é pra parte a funda tá uuuulululul no o filho eu avisei vocês ao ir pro fundo uuuululul joga da cara joga da cara pai É tá bom, vou na pequena Não, pai, tu não vai me apanhar Socorro, socorro, socorro Não, eu vou fugir Eu vou fugir, eu vou fugir Quero minha mulher, quero minha mulher Terceiro, não deixa você jogar um tempo todo no computador Que lindo essa partida Tomara que eu tava parando de jogar isso Isso nunca Não, não pode, eu quero Poxa, saiu do jogo Filho, para eu mexer um tempo todo no computador Você já passou o único todinho Ah, mas eu quero ficar mais um pouco Não Joguei, pronto Agora eu não vou jogar Ai Ai, me machuquei Ai Eu vou assistir TV Quarta coisa Deixar você assistir TV um tempo todo Ai, ai, tô assistindo aqui TV Pai, posso não assistir? Eu posso Posso assistir TV? Pode, só Assistir o tempo todo Mil horas depois Ai, ai, passei o tempo todo Posso jogar no meu computador? Já passou Tá, pode Ah, meu computador Não Vou conseguir meu computador Eu quebrei até o meu computador Eu quebrei até o meu computador Meu computador Como é que eu conserto? Tá assim mesmo Não Eu tô quebrei até o meu computador Ah, meu Deus Você tá em cima Alguém vai chegar Vai chegar Quinta Seu pai Comprar Seu filho Acordar de dia E falar pra tomar café Nossa, meu Eu tenho que jogar logo Mas eu não tenho Ai, vou dormir aqui Ai, ai Ai, ai Filho Vai tomar Tá Tá bom Não Eu não tenho que dormir Cadê teu leite? Cadê teu leite? Peraí Vou pegar a vaca Ai, um monstro Ai Lá, vaquinha Marra, vaquinha Vaquinha Não Põe, põe, põe Bora Vaquinha Vaquinha Pega aqui Me dá aqui Me dá aqui o leite Conseguiu o leite Ixi Tem um monstro 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 Opa Deu o slime O pai Oi Ele me deu o slime E esse foi muito caro Eu vou tomar aqui Leite E pão Ai Doeu Você vai comer Amor Eu não vou comer E o Ah, e o Pra você Toma 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 Ai Não Ah, não Filho Você tá dodói? Tô Ai Desculpa Desculpa Pera Deixa eu guardar aqui Um pão Que já comi Ei Tá passando Domingo Legal E agora Toma aí Seu pão Sexta Falar pra Não jogar no copo Doitador Pai Vou jogar no copo Doitador Não Não vá não Deixa eu jogar Ah, não tô jogando Não tô jogando Não tô jogando Agora Não Eu vou cozinhar Não, eu vou cozinhar não Não, você não vai jogar Entendeu? Você vai estudar Travou? Ah, tá Agora Eu vou ter Não Sete Falar pra estudar Não mexer no computador Pai Por favor Deixa eu jogar Não Você vai estudar Pai Qual que é a mais é? Vinte Vem aqui Qual é a tua mulher Mais uma mulher Dois milhões Dois milhões Quatrocentos mil Mais quatrocentos mil Quatrocentos mil Quatrocentos mil Quatrocentos mil Mais sessenta e mil Sessenta e mil Sessenta e mil É Sessenta e cinco Sessenta e cinco Tá, terminou de estudar Acabou Posso mexer? Pode Só se você dormir Ah Amanhã vai tomar seu café Sua cama Oito e última coisa Fazer umas coisas legais Onde você está fazendo Tipo tomar café E ir mexer no computador Ai ai Estou aqui Vou tomar meu café Vou comer aqui Vou comer aqui meu pão Pronto Comi Agora eu vou dar Oi pai Oi filho Como é que foi sua noite Foi bom Então eu quero saber Eu posso jogar? Pode Mexer no meu computador Tomar meu café Ok Comendo hambúrguer Então pessoal Gostaram desse vídeo? Deixa seu like Se inscreve no meu canal Ative o sininho Nas notificações Enquanto isso É uma vila Lá né E tchau gente Bom fim de semana